Foi dada a largada para você ficar em dia com a sua anuidade do CREF. Você vai precisar acessar o site Anuidade 2024, crefsp.gov.br barra anuidade traço 2024. Se tiver alguma dificuldade, é só clicar no botão PDF Tutorial e tirar todas as suas dúvidas. Nessa página, você conhece todos os prazos e descontos disponíveis. O primeiro quadro é para pagamentos de pessoas físicas. Quanto menor o prazo, maiores são os descontos aplicados. O segundo quadro é para pagamentos de pessoas jurídicas, também com os prazos e descontos aplicados. Na página de autoatendimento do CREF 4 SP, ao lado esquerdo, tem o espaço para você preencher os seus dados, como login e senha. Ops! Teve problema com acesso? Não se preocupe! Basta clicar no botão Gerar nova senha e seguir o trajeto. Ah, importante! O CREF não envia boleto por e-mail e nem carnê pelo correio. E as dívidas não expiram. É isso! Agora é só pagar o boleto. E esse ano, uma novidade. Agora, você tem a opção de pagar a sua anuidade com cartão de crédito, que poderá ser à vista ou parcelado conforme condições da resolução. Basta clicar na opção Cartão de Crédito, cadastrar seus dados e pronto! Agora você tem ainda mais flexibilidade para ficar em dia com sua anuidade. Siga nossas redes sociais.